Olá amigos da Sublimação, mais um vídeo da fortúria no vídeo de hoje para fazer a aplicação do DTF Têxtil com quatro tipos de tecidos completamente diferentes batendo ao mesmo tempo para vocês verem como é muito simples e muito fácil fazer a aplicação do DTF Têxtil. Antes de começar o vídeo aquele recado rápido vou lembrar vocês que tanto o DTF Têxtil quanto o DTF V nós temos aqui disponível o serviço de impressão onde você manda sua arte nós fazemos a impressão não fazemos a aplicação desse DTF em camisas só a gente só faz a impressão despacha para o Brasil todo para mais informações de contato com a gente pelo nosso whatsapp vai estar aqui em baixo é o 8132265555 beleza se você não está inscrito no canal se inscreve deixa aquele like vamos lá eu estou aqui com quatro tipos de tecidos completamente diferentes tecido número 1 poliamida ó bem elástica tá vendo vou deixar ela aqui no cantinho tecido número 2 poliéster poliéster branco tecido número 3 deixa eu só tirar essa dobrada aqui ó tecido número 3 brim piquê desculpa aqui é tecido para malha piquê vou botar para cá e o último aqui jeans a calça jeans aí vou botar para cá ok programei minha máquina que eu tô fazendo na prensa plana pessoal dá para fazer também na prensa portátil e também com ferro de passar ok fazendo aqui na prensa plana porque fica mais rápido 150 graus 15 segundos minha máquina já está aquecida vou pegar aqui algumas amostras de dtf que inclusive disponibiliza aqui para os clientes se você deixa eu desligar aqui é danada pronto se você aqui de recife dá uma passadinha aqui na loja que você pega aqui amostras disponibiliza para os clientes a amostra de dtf para você aplicar aqui o dtf texto também tem o dtf ov ok então eu posicionei aqui os tecidos já regulei aqui uma pressão de média para forte e aqui é só agora aplicar os 15 segundos vou bater os quatro tecidos que são completamente diferentes ao mesmo tempo usando a mesma temperatura o mesmo tempo ea mesma pressão não muda absolutamente nada alá mas só pega nesses quatro não pega em praticamente qualquer tecido algodão é laica viscolaica vamos aqui está frio vou agilizar que o processo de resfriamento ficar mais rápido e se não repassar aqui uma eternidade para esfriar esses quatro mais chapa aqui tá gelada a do ar condicionado no instante esfria a gente consegue esfriar ele mais rápido e vamos para cá vamos fazer remoção ó tá pronto vem aqui ó removi o primeiro botar para cá já tá pronto aqui eu pego aqui a poliamida eu vou ver a segunda eu tô botando aqui porque a gente pode fazer a segunda aplicação né para poder melhorar ainda fixação removi o terceiro e aqui no piquei mesma coisa venho remover o quarto fixou perfeitamente nos quatro tecidos completamente diferentes venho aqui agora e aplico mais cinco segundos apenas só cinco segundos um dois três quatro cinco vamos lá ó nessa segunda batida perceba que o dtf ele copiou aqui ó a textura do pique tá vendo já na poliamida como ela mais lisinha não teve essa diferença então independente do tipo de tecido que você aplica no jeans ó o dtf também copiou a textura do jeans tá vendo uma coisa interessante aqui ó ó tô uma poliamida que estica tá vendo que estou esticando também que dá de formar um tecido né se eu vim é pra cá ó vou tirar aqui apliquei deformou um pouco o tecido né venho pra cá vou dar um calorzinho aqui ó a mágica acontecendo voltou a formato original ok então dá pra aplicar em qualquer tipo de tecido de qualquer cor sempre mesmo tempo de temperatura 150 graus 15 segundos se você quiser pra uma melhor fixação pra melhor aderência do dtf no tecido você dessa segunda batida você segunda batida o toque que já era muito agradável fica praticamente zero ele vai copiar a textura do tecido isso fica bem explícito aqui ó no pique tá vendo aqui a nossa parte branca ele copiou exatamente a textura do tecido e você praticamente não sente dtf no no jeans aqui a mesma coisa lembrando dtf tem essa possibilidade de usar em tecidos elásticos que ele não vai soltar não vai romper ó não vai craquelar ó por mais que eu estique ele vai dar deformadinha vai botei aqui um pouco de calor ele já volta também botou um pouco de calor já começa a retornar ele tem memória só encostar ali já retornou tranquilo tá aí lembrando impressão dtf de altíssima qualidade aqui na fortúria o telefone tá aqui embaixo 81 3226 5555 forte abraço fica com deus até a próxima